Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vim trazer pra vocês aí pessoal a versão de Dino Crisis, a versão dublada, isso mesmo, a versão dublada, então você vai poder ouvir aí em português, tá, você que gosta aí do jogo, é, do início ao fim aí, os diálogos em português aí do jogo, tá, então é, vou deixar aí na descrição desse vídeo essa página aqui, onde vocês poderão fazer o download do jogo, tá, vocês podem até experimentar aí, pra ver como ficou a dublagem, tá, então aqui a gente tem a página, tem todas as informações aqui dos responsáveis, é, pela dublagem, tá, inclusive tem aqui também o canal deles, que é o Nemesis FanDubs, tá, por aqui também vocês podem acessar, tá, vocês podem acessar aí se vocês gostarem pra dar uma moralzinha aí pro, pro pessoal, que gentilmente trouxe essa versão aqui pra nós, então, aqui a gente tem a opção de download, que vocês vão fazer, vocês vão clicar aqui com o U-Torret instalado no dispositivo de vocês, seja Android ou seja Windows, se você não tiver, você pode fazer o download por aqui mesmo nessa página, já deixei também o link aqui, ó, só você clicar aqui, você será redirecionado para uma página onde você pode instalar, tanto para Windows, quanto para Android, os dois links estarão lá, beleza? Se você já tiver o U-Torret instalado, não tem segredo nenhum, você vai clicar aqui, ó, vai aparecer essa janela aqui, vocês vão clicar em Open Torrent, tá, é, aqui aparece essa mensagem porque eu já tenho aqui, vou fechar aqui, tá, aí o que vocês vão fazer, vocês vão dar um clique aqui com o botão direito pra localizar onde é que foi baixado, o que, a, cadê, abrir pasta de conteúdo, pra onde que o Torrent jogou o arquivo, tá, porque vocês vão precisar desse arquivo aqui, localizar ele pra, é, abrir com o emulador de vocês, lembrando também que o emulador tem aqui na página também, tá, eu recomendo o EPS-XE, tá, que é um bom emulador aí pra Windows, e se você estiver usando o Android, tá, vocês vão baixar aí o Ultra PS One, tá, que é um bom emulador aí pra Android também, o interessante desse emulador aqui é que ele localiza a ISO, tá, não tem necessidade de você ficar localizando pasta, no Android é muito difícil de fazer essa tarefa aí, no Windows é simples, mas no Android é bem difícil, tem que ter gerenciador de pastas, tem que ter mais aplicativos instalados, com esse emulador você só clica em escanear, ele vai escanear a ISO e tá de boa, beleza, então vamos testar aqui então pra ver, né, só tô falando aqui, vou abrir aqui o EPS-XE, é, eu já tenho instalado aqui no, no, no computador, inclusive até utilizo pra jogar alguns jogos aqui, tá, vou, vocês vão clicar aqui em Run ISO, tá, primeiro, vocês vão ter que saber pra onde que o U-Torrent jogou aí o arquivo de vocês, tá, vai tá assim ó, quando vocês baixarem vai tá nessa pasta aqui pessoal, eu não quis compactar pra facilitar aí o processo pra vocês, embora o arquivo ele fique um pouco maior, tá, só vai fazer diferença na hora de vocês baixarem só, mas na hora de descompactar vai simplificar bastante, tá, então descompactar, vai ter dois arquivos aí, é, enorme ocupando espaço no, no, no celular ou no, no dispositivo de vocês aí no computador, então se você não descompactar já não vai ter, é, um espaço a mais aí, ou um arquivo que vocês tenham que deletar, vou abrir aqui ó, vai ter aqui o Dino Crisis 1 dublado, edição de aniversário 1.1, vou clicar aqui e vou clicar em abrir, tá, se tudo estiver correto vai começar a emulação como apareceu aqui, deixa eu colocar aqui, eu não vou jogar pessoal, só vou, é, se não o vídeo vai ficar muito extenso, só vou ver o início aqui com vocês aqui, como é que tá a dublagem em português aqui, vou dar um, apertar um, um start aqui no joystick, tá, eu tenho aqui um Xing Ling aqui ó, que eu uso pra jogar, tá, então vou colocar aqui em New Game, pra gente ver aqui como é que tá aqui no começo aqui. Primeira opção Você tem um e-mail Aí ó, como vocês podem ver aqui já Segundo relatório sobre o centro militar de pesquisa, nome do agente, Tom Como planejado, consegui me infiltrar como um cientista Não consegui encontrar nenhuma informação sobre o desenvolvimento secreto de novas armas Mas descobri a presença de uma pessoa inesperada aqui É o Dr. Kirk, nosso principal pesquisador de energia Dr. Kirk deveria ter morrido em um acidente há três anos atrás Os relatórios estão errados e Kirk refia um projeto normalmente estranho neste local O experimento já se encontra em sua fase final de desenvolvimento Apesar da aparente morte falsificada, parece que nosso país está de alguma forma envolvido Recomendo que as ações sejam tomadas imediatamente Exibindo dados sobre o Dr. Kirk O Dr. Kirk Instruções da operação Aí apareceu os créditos aí Versão brasileira Nemesis Vandames Versão brasileira Nemesis Vandames Aí aparecem as vozes, os personagens que a gente faz Nick Samuel Gay e o Philip Dr. Kirk e o Gabriel Assim por diante Certo Desculpa o atraso Tá na hora Vamos indo E quanto ao Cooper Esqueça Acabou o tempo Espera, espera aí Eu não entendo muito de dublagem Mas pra mim tá ótimo isso aí Também ficou muito bom Opa, ali é um dinossauro ali Opa, ali é um dinossauro ali Opa, ali é um dinossauro ali Foi, foi pra fita Descreditos do canal Vandames Tá legal Aqui é o nosso ponto de partida É, continua Pessoal, vou ficar por aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso Não curto o vídeo muito extenso no YouTube Mas o link vai estar aí na descrição Beleza, se vocês quiserem experimentar aí Vocês podem baixar aí Beleza, então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do nego E beijo do nego